E o Vasco da Gama, depois de estar ganhando o jogo, acabou-se. E o Vasco da Gama, depois de... E o Vasco da Gama, depois de... E o Vasco da Gama, depois de... E o Vasco, de... E olha a situação do Vasco, né? Depois de virar o jogo, está ganhando. A torcida comemorando, lotou São Januário. Era garantido já os três pontos no final, quando se deu o empate para o Bragantino. Mais um jogo de frustração para a torcida vascaína. Que fase? Precisa abrir o olho. Está com bons jogadores, Paiê, Coutinho. O time tem que se organizar, ser mais rápido. Senão vai ficar difícil. O campeonato está muito nivelado. Deixe seu joinha, o seu like. Vamos para o vídeo. E créditos ao Troca de Passos do Esporte TV. O Vasco melhorou, mas corre risco. Hoje era um jogo importante, por exemplo, para o Vasco se distanciar da zona do rebaixamento. Mas não conseguiu, porque empatou com o Bragantino. A gente está vendo os melhores momentos aí. É a bobeira do Léo, né? Aliás, é difícil quem sou eu para criticar torcedor, né? E ditar comportamento de equibancada. Mas eu, particularmente, não gosto quando a torcida se manifesta vaiando um jogador que está em campo ainda. Logo no primeiro tempo já começaram a vaiar o Léo, né? Depois dessa falha no gol do Bragantino. E ele foi vaiado praticamente o jogo inteiro, né? Toda vez que ele pegava na bola, a torcida vaiava. Porque o jogador cria-se uma pressão a mais para o jogador que já sabe que errou, né? Ele me deu bem com a situação, hein? Porque ele foi vaiado por 90 minutos. O gol foi com 5 minutos, a falha. E a torcida acaba prejudicando o time. Porque pode causar... Corre um risco gigantesco. Psicologicamente, abalar um zagueiro. Bom, enfim, o Vasco foi buscar o resultado com as substituições, né? Também tinha jogador sendo poupado. Mas era menos, até porque o Vasco não tem como poupar tanta gente, né? E depois que as substituições acontecem, o Vasco vai para cima e consegue o resultado. Mas acaba cedendo o empate no final. Mas, Lofredo, Alex, para mim, eu falei aqui, né, sobre o Flamengo, que poupou pensando na Copa do Brasil. O caso do Vasco, para mim, ainda pior. Porque o Vasco não está numa situação confortável no Campeonato Brasileiro. Ser rebaixado, é claro que o Vasco está melhorando, está contratando, está trazendo jogadores. O trabalho está sendo bem feito lá pelo Rafael Paiva. E deu uma guinada grande aí no Campeonato, nas últimas rodadas. Mas o Vasco não pode ser rebaixado. Esse é o ponto. O Vasco vai... Vamos ser sinceros aqui. O Vasco vai ganhar a Copa do Brasil? Provavelmente não, mas vamos lá. É possível que não, é muito provável que não, pelo que o Vasco tem hoje. É que é a única esperança que o torcedor tem de ser campeão. Tudo bem, mas convenhamos, a chance é, ela é real, ela é palpável? Sonhar é claro que é possível, né? É claro que sonhar é possível. Mas, sendo realista, o Vasco tem time para competir e ganhar a Copa do Brasil? Convenhamos que é muito difícil. Então, o que o Vasco, pelo menos para mim, teria que fazer? Priorizar de qualquer maneira o Campeonato Brasileiro. Poupa, de repente, no jogo contra o Atlético Goianiense, pela... É Atlético Goianiense, não? É Atlético Goianiense, né? Na Copa do Brasil. Vai com o time todo para tentar ganhar do Bragantino. Escapar da zona do rebaixamento que está ali na próxima. A melhora que o Vasco teve antes da primeira partida da Copa do Brasil, e teve, fez com que o Vasco aceitasse esse risco de colocar uma força maior na Copa do Brasil, classificando, porque a gente tem que lembrar também que a Copa do Brasil, às vezes, não tem título, mas ir para outra fase tem um dinheirinho que todo mundo está precisando, um dinheirinho bom, né? Então, veja só que o Vasco pode ter pensado nisso. Precisamos avançar pelo menos mais uma fase de Copa do Brasil para fazer um faturamento e depois a gente vê o que vai acontecer, porque a Copa do Brasil é um torneio aberto. Por mais que o Vasco não esteja entre os favoritos, é um torneio aberto. Como o Vasco já aí, a gente viu ali, 11º lugar, 24 pontos, eram 23 antes dessa rodada. Acho que o Vasco olhou e falou, talvez valha a pena correr o risco de perder os pontinhos do Campeonato Brasileiro nesse período de Copa do Brasil. Talvez faça sentido pela premiação, você diz, né? Pela premiação e pela possibilidade de estar na competição. E você jogar a Copa é diferente. Você vai jogar dois jogos ali, que às vezes não vai nem tão bem, eficiente, pode acontecer que você vai passando, né? Mas eu tenho certeza que os 23 pontos que eles estavam antes da rodada, eles acreditaram. Eles olharam e falaram, aqui está no momento... Eu estou ali, eu sei que eu vou seguir brigando ali, mas... Sim, mas aqui está no momento de respiro. É, e ainda mais, aí você pega realmente o Berrete, que normalmente joga os 90 minutos, tem uma entrega, a gente não está ali vendo os dados, né? Mas é óbvio que eles não podem, eles não têm tempo, eles não têm margem disso. Lógico que jogar o Paia, não jogar o Coutinho, jogar o Coutinho, não jogar... Aí beleza, faz parte pelo biotipo hoje, pelo momento que eles vivem. Só que realmente, você jogar em casa e pegar o Bragantino, que é um time difícil, é um time que incomoda. Mas que convenhamos, hoje, se a gente avaliar o que estava sendo o jogo se desenhando, né? O Bragantino, no segundo tempo, estava satisfeitíssimo ali, não incomodava praticamente. O Bragantino parecia um time que estava jogando um jogo por jogar ali, não estava criando nada. Não tinha a menor pinta de que o Bragantino fosse reagir no jogo, né? E ainda assim, o Vasco conseguiu tomar o empate, né? Acho que isso deve ter deixado o torcedor ainda mais frustrado. Convenhamos, o Vasco fez o primeiro tempo muito ruim, o jogo foi ruim no primeiro tempo, mas o segundo tempo do Vasco era bom, né? Era para ganhar. Era para ganhar o jogo, apesar de todos os desfalques, né? Com a entrada de alguns titulares no segundo tempo, a entrada do Verrete. Mas entrega de bandeja, um resultado que não era provável pelo que a partida se desenhava. Veja que tem erros de administração que você paga a conta depois, né? A administração de minutos e de situações. Felipe Coutinho tem que ficar de fora do lama-bol. Do lama-bol contra o Grêmio, você não entra com o Felipe Coutinho para ficar correndo naquela lama. Não, aí depois você tem um campo bom para jogar, um jogo mais em condição do Felipe Coutinho, você aí não entra com o Felipe Coutinho. Você tem que entrar depois. Nesse sentido, hoje, eu já percebi ele um pouco mais limpo nos movimentos, mais leve. Você percebe o jogo, o movimento mais leve, com bola, conseguindo. E assim, ele vai ainda ajudar, ele vai recuperar, vai ter uma condição boa, vai terminar o ano bem, mas ele vai estar bem mesmo o ano que vem. Ele, do jeito que o Paê voltou de férias, vai acabar sendo assim para essa readaptação. Mas o Vasco, ele realmente não tem grandes opções e, por isso, ele vai arriscando em alguns momentos. Mas hoje é um pecado você perder dois pontos em casa da maneira que foi por uma desatenção, né? Que você acaba dormindo, mas o atacante não. Outra coisa muito interessante é que o Vasco não tinha o Verrete, mas colocava a bola como se tivesse. É meio que automático. Pegava a bola, pegava a bola, já procurava a área e tentava colocar dentro da área para o Verrete, que não estava a descontar a bola. O aproveitamento dele é fora de sério. Mas assim, Felipe, e voltando lá no negócio das vaias, cara, não é nada minimamente razoável você vaiar o seu próprio atleta numa zona que é de risco, de zaga, por uma falha que aconteceu e é real. Cara, é a coisa mais triste e terrível do mundo. Ali na hora do jogo, você não gosta, tá bom, ali você tem que aguentar, você tem que incentivar, porque você potencializa o cara que é, se você acha que é ruim, que é pior ou que é melhor, ou que não vive um bom momento no jogo, na sua carreira. Deixa eu falar no fim, né? Felipe, todo mundo com incentivo ele vai produzir mais, então não é nada realmente interessante fazer isso. Uma situação é a seguinte, você está perdendo o jogo por 1x0, está faltando 5, 6 minutos, seu zagueiro falha, entrega o segundo gol para o adversário, aí você vai lá e vai a 7 minutos, mas você vai lá 90 minutos o jogador. É, exatamente, é, complica, né? E que fase do Vasco, né? Mais uma vez, saiu atrás, virou o jogo e deixou os caras empatar no final, aí é muito amargo mesmo, é uma ducha de água fria. Infelizmente, esse campeonato o Vasco precisa melhorar e muito, senão vai ser rebaixado. O campeonato não, esse campeonato não está fácil para ninguém, está muito nivelado. Deixa o seu joinha até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.